E aí, tudo bom? Alexandre Melgueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho de quanto custa vender na B2W. Quem é a B2W, Alexandre? Tá aí, se você não sabe quem é a B2W, a B2W é o grupo Submarino Americanas e Shoptime. É isso mesmo. E quanto custa vender dentro da B2W? Você não tem noção, você pode estar perdendo dinheiro ou calculando mal o seu preço, tá? Então fica ligado. Antes disso, eu queria deixar pra você que você conheça o meu blog, façoseudestino.com.br. A descrição tá aqui embaixo pra você poder conhecer. Lá eu solto as novidades, solto todos os vídeos que eu posto no canal, faço sorteios exclusivos, trago também alguns benefícios e brindes pra você. Aproveita lá. Tem bastante coisa legal, vai dar uma conhecida. Mas quando a gente fala de B2W, muitas vezes a gente erra o preço na hora de calcular. Por quê? Porque a B2W cobra hoje 16% sobre todo o valor da venda. É isso mesmo, Alexandre, sobre todo o valor da venda. Mesmo se eu usar a B2W entrega, ele me cobra sobre o frete também? Sim. Atualmente a B2W cobra sobre todo o valor da venda. Então se você tem um frete de R$10, você vai pagar 16% sobre esses R$10, tá? Eu acredito que todas as categorias estejam hoje em 16%. Tem algumas pessoas no modelo antigo de contrato, onde essa comissão baixava, conforme o volume também você consegue negociar. Mas 99% das pessoas trabalham hoje com 16% da B2W. Então se você pegar o seu preço do produto e calcular esses 16%, pode ser que ele não fique exato. Como que eu faço para calcular, então, Alexandre, se o meu frete varia? Se as pessoas de São Paulo têm um valor de frete, aí eu mando um produto para o Nordeste e tem outro valor de frete, mando um produto para o Rio Grande do Sul e tem outro valor de frete. No meu ver, não tem forma exata de se fazer, mas a melhor forma que eu encontrei, juntamente com o Alex, juntamente com o Gilmar, é você pegar 30 dias de operação na B2W, ok? 30 dias de operação na B2W. Nesses 30 dias de operação da B2W, você vai ver quanto que os seus clientes pagaram de frete, tá? Nesse decorrer dos 30 dias. Quanto entrou de frete no valorzinho ali? Você vai ter um valor. Eu vou fazer uma conta fácil, tá? Para a gente conseguir fazer. Então, por exemplo, digamos que você teve de pagamento de frete R$100, então você sabe que você pagou 16% sobre aquele frete. Então você pagou R$16 durante um mês sobre frete, que não tem nada a ver com produtos. 16% sobre o produto você pagou também, tá? Como que eu vou chegar nessa conta? Aí você vai pegar o quanto você faturou nesse mês inteiro. Então, digamos que você tenha faturado R$1.000, tá certo? Então você pagou R$16 de frete, faturou R$1.000, você vai transformar esses R$16 em um percentual sobre o seu faturamento. E aí você não vai mais considerar 16% a B2W, sim 18, 17. Nesse caso, como que você faz essa conta? Regrinha de três básica. Você vai colocar, não tenho um papel aqui para ficar fácil, mas vamos exemplificar com esse papel. Você vai colocar aqui R$1.000, que é o seu faturamento total, está para R$100, ok? Assim como R$16, aqui embaixo dos R$1.000, está para X. Regra de três, para quem sabe fazer, R$16 vezes 100, na diagonal aqui, ok? E o R$1.000 vezes X, né? E aí depois você passa o R$1.000 para lá e passa dividindo. Então R$16 vezes 100, R$1.600, dividido por R$1.000, que é o seu faturamento total do mês. Você vai chegar em 1,6% e a gente chega à conclusão que se eu colocar 17,6%, eu estou pagando o frete. Por quê? Se você for analisar frete a frete, um produto barato vai ficar com preço inviável. Então eu acho que a divisão, até eles arrumarem isso ou mudarem isso, não sei nem se juridicamente isso é correto, mas a gente não tem muito o que fazer. Temos que se adequar e calcular o preço corretamente, como eu sempre falei, não adianta a gente ficar chorando, a gente tem que calcular corretamente e ir buscando cada vez mais, não depender de ninguém, e sim vender em todos os locais, vender na sua loja, vender no seu marketplace, vender em todos os locais. Venda é venda, tá? Então você calculando bem feito, fazendo, vai te dar dinheiro igual, ok? Não tem que querer matar nada disso, mas você calculando dessa forma, se você colocar então 18% eu considerar como comissão da B2W, no final do mês você vai pagar e você pode ir ajustando isso mês a mês, fazendo essa conta, para que você não tome prejuízo, para que você acerte o seu preço. Ale, não quero fazer assim e quero imaginar que os meus fretes médios são 20 reais. Você também pode fazer isso, você pega a média de valor de frete que você pega, pega tudo que você pagou de frete, paguei 100 reais, eu tive 10 pedidos, então a minha média de frete é de 10 reais, então eu pago em média 1,60 por pedido. Você também pode colocar 1,60 no seu preço de venda, se o seu produto comportar ok. Eu gosto mais do percentual, porque em produtos pequenos ele não impacta tanto, em produtos grandes ele também não impacta, mas esses produtos grandes ajudam a bancar o frete dos produtos pequenos e você não para de vender, tá certo? Outra informação que eu não posso deixar de dar para você, é que nós vamos fazer um evento no final do ano. Eu, Gilmar Teobaldi e Alex Moro. Um evento de como você exatamente executar, você vendedor, executar técnicas agora em outubro, esse evento, como executar técnicas para vender mais no final do ano. E é isso aí, você vai levar para o resto da sua vida. Mas como fazer? Feito por vendedores. Eu não sei se você já viu, mas acessa aqui para você ver o conteúdo, está bem legal. Vai ser o primeiro evento que nós três vamos organizar. É o primeiro evento para 1.500 pessoas e essas vagas são realmente limitadas, essas vagas realmente vão acabar e se você não se ligar, você vai ficar de fora dessa. Então acessa aqui embaixo, também tem o link para você, para você poder conhecer o evento, conhecer, encontrar com a gente e ao mesmo tempo sair de lá com uma chuva de ideias e como executar essas ideias. Esse é um requisito que nós fizemos para cada pessoa que vai estar naquele evento trazendo conteúdo para você. Eles vão ter que ensinar coisas que a pessoa saia de lá e já consiga executar. Coisas que realmente você executando vai fazer diferença no seu dia a dia. Tá bom? Um grande abraço para você, conto contigo, se inscreva no nosso canal e vamos que vamos! Um grande abraço para você, conto contigo, 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 contigo